Rapaziada, não repara na minha cara não, eu decidi fazer um unboxing, tipo um blogueirinho mesmo, porque eu comprei um perfume importado pelo Mercado Livre, e aí eu tô querendo ver o que que veio, porque é meio suspeito você comprar um bagulho pelo Mercado Livre, na moral, você fica lá vendo os comentários e você desanima, tá ligado? E aí, paguei caro pra caralho, tipo 500 pau praticamente, mas é bem mais barato do que nos outros lugares, né, que eu vi, e ó, tô abrindo aqui, pra vocês verem, e tem a mesma reação que eu, porque, porque mano, se der certo pra mim, eu indico pra vocês aí, porque mano, realmente, pelos comentários, você dá uma desanimada forte, calma aí, Ao mesmo tempo que tem bastante avaliação positiva, tem muita negativa, né, ah, velho, ó, chegou, lacradinho e selado, mano, eu já tive o original certinho mesmo, do aeroporto lá e tal, é igual, lacradinho e selado, mano, vou continuar abrindo, né, vou continuar abrindo aqui, Pra vocês verem também, acompanharem, eu acho que é perfume, agora depois que eu vejo essa embalagemzinha aqui, eu diria que veio o outro aqui, comprei no aeroporto, ó, deixa eu ver aqui, Eita, não repare bagunça, nem minha cara, eu não pentejo, se eu não tomo banho, meu cabelo não dá pra pentear, entendeu? Meu Deus, velho, na moral, é o perfume original, é o perfume original, puta, eu vou pausar aqui e vou mostrar a outra embalagem, ó, essa embalagem que eu vi agora, vou mostrar a outra embalagem que eu comprei no aeroporto, ó, despausando, ó, esse é o que eu comprei agora no Mercado Livre, E esse é o anterior, já tá um pouco surrado, né, então o bagulho é original, rapaziada, pode ir pá, ó, tem um em minha também, ó, na embalagem, botar a tampa, cheiroso pra caralho, original, pode ir pá, E aí